Olá pessoal aqui do Kappa Games Reviews, vou vos deixar aqui o gameplay do Sunset Overdrive, o jogo que veio na Xbox World Special Edition branca que eu fiz o unboxing no dia anterior, vou vos deixar aqui um bocado com o gameplay. Os jogos Live Gold, que estão desde o mês passado, que é o Worms, que se passou por este mês, e o Why There, um jogo de multiplayer online, que parece meio futebol com plataformas, está muito fixe, espero que aprecie a gameplay. Pessoal, dentro de três dias vou deixar também agora os reviews de alguns jogos e vou deixar a minha opinião do Sunset Overdrive e daquilo aí ensinho. Pessoal, estejam atentos, subscrevam, dêem um like, até à próxima, obrigado. Agora você está amplificado. Agora vamos fazer seu amp de arma. Selecione a arma que deseja amplificar. Amps de arma só podem ser equipadas em armas nível 2. Escolha um amp de arma para equipar na arma. Agora vai botar para quebrar. Não sinto diferença nenhuma. Ah é? Eles se ativam quando você luta com estilo. Esse é seu medidor de estilo. É seu melhor amigo. Use combinações de travessia para encher o medidor de estilo. Kick, faça grind e balance. Continue se movendo. Botar inimigos enquanto faz grind. Kick e faz outras acrobacias. Também tem de estilo. Você precisa praticar. Vá até o estacionamento e ative seu primeiro era. Kick nos calos e faça grind até você atingir nível de estilo. Escolha a alta fidelidade. Com o jogo, Err. Seu haterói está ativo agora. Vá para o chão e dê cabalhotas nos inimigos. Dê uma palhação para os inimigos. Com o jogo, Err. Você vai derrubar todos eles. Não! Não! O jogo. O jogo. O jogo. Eu vou derrubar todos eles. E o jogo. Boa! Agora você precisa atingir o nível de estilo 2 para usar seu aim de arma. Faça a Kree de kick para ganhar estilo. Demais! Sério, agora teste o aim de arma. Use a arma a alta fidelidade. Agora use o que você aprendeu para acabar com o Zotê. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. O que você aprendeu para acabar com o Zotê? Sim. O que você aprendeu para acabar com o Zotê? Enfes de arma e golpe se ativam no nível de estilo 2 Enfes ativam com nível de estilo 3 No estilo máximo, todos os enfes ficam bem loucos Se você ficar aí e não fizer nada, seu vestidor de estilo vai cair Então continue andando e matando Fica comigo, tá quase acabando Esse é o contador de combo Você ganha bolos por múltiplas matanças e combos de travessia Quanto maior a contagem de combo, mais rápido você ganha estilo Mandou a ouvir Você tá por conta própria agora Não vá fazer merda Caralho It's a turn-over! It's a turn-over. No! It only comes with tomatoes! No! It's going around! Well done! Scorre! I can't fight this ceiling anymore! It's a turnover! A turnover! Two in a row! I wouldn't say I've been missing it, Bob! Five, four, three, two, three, two, one! Five, four, three, two, one! Five, four, three, two, one! Four, five, four, five, four, three, two, one! Five, six, one! Five, six, one! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . . . Ei! Jorn! I'm on it. A CIDADE NO BRASIL